Fala aí galera, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a esse canal, Thiago Vlogs Estrada. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Não deixa de se inscrever aí no canal, deixa aquele joinha, deixa aquele like. Para todos aí que estão chegando, seja bem-vindo a esse canal. Deus abençoe a todos. Então, bora para iniciar mais um videozinho aí, para dar uma ideia. Vou mostrar aí para vocês a rodovia Índio Tiberiçá. Particularmente, eu odeio andar nessa rodovia, odeio, odeio. Pensa numa rodovia que eu não gosto de andar, é essa. É essa. Eu odeio andar nessa rodovia, cara. Só me ligando aí. Mas, bora que bora, né? Não tem jeito. É o que está tendo. Então, vamos para cima, né? Vamos para cima. Vocês devem estar se perguntando. Pô, Thiago, por que você não gosta de andar nessa rodovia? Por causa disso, ó, galera. É lombada, galera. É muita lombada, uma atrás da outra. Muita curva. Não anda, galera. Essa aqui é uma... Para quem não é daqui de São Paulo, né? Deve ter muitos inscritos aí que nunca viram para esses lados de São Paulo. Vou explicar para vocês. Ela é da Anchieta. Ela termina em Mogi. Ela faz um contorno. Ela tem saída para Mogi Bestioga. Ela tem saída para Itoncena. Ela tem saída para o Rodanel agora, recentemente. Fizeram uma saída para o Rodanel. É um importante escoamento aqui de... De produtos, né? Como tem várias fábricas aqui, ó. Como essa aqui da frente, ó. Aí, ó. Outra lombada. 300 metros, outra lombada. E outra ali já na frente. É muita lombada, galera. E era pior, hein, galera? Era lombada e seguida radar. Aquelas lombadas eletrônicas. Aí era bem pior, hein, galera? Agora está até um pouquinho melhor. Tiraram os radazinhos. Tinha um radar aqui, ó. Passava a lombada e já tinha um radar aqui. A clavinha aí, galera. Fabricante de papel. Nós está indo lá carregar na Suzano papel de Suzano, galera. É a primor, né? A primeira aí, né? Vamos dizer assim, né? Uma das primeiras Suzano do país, né? Uma das primeiras Suzano do país. E nós está indo lá. Lembrando que vocês vêem aí, né? Nos vídeos antigos. Nós está construindo, nós está construindo... Não, nós está ajudando a construir uma fábrica... A maior fábrica de celulose do mundo. Lá em Ribas do Rio Pardo. A S daqui também é grande, galera. Mas, como ela é uma fábrica antiga, ela não é tão grande igual as outras, né? Positivo, galera. Ó, ó o cara pra onde vamos ultrapassar, ó. Tá vendo? Por isso tem que tomar cuidado aqui, galera. Aqui é complicado. Aqui é pedestre. Aqui é bicicleta. Aqui é moto. É carro. Ó lá. E ele vai costurando todo mundo lá. Igual um louco. Positivo. Por isso que eu não gosto de andar na... Na Tiberiçá. Pô, Tiago. Qual a região que você está aí passando aí agora? Eu estou passando a região... De... Se eu não me engano... É... Ribeirão Pires, se eu não me engano. É Ribeirão Pires aqui? Eu acho que sim, cara. É... Eu acho que sim. Acho que é Ribeirão Pires. Por aqui. É... Mogi das Cruzes. É Ribeirão Pires. Acho que aqui é Ribeirão Pires. Onde que é? É... Acho que é Ribeirão Pires. Eu estou meio doido, galera. E... Seguindo reto vai sair... Em Suzano. Tem a região de Mogi das Cruzes. E por aí vai, galera. Beleza? Indo para essa regiãozinha aqui. Indo para essa rodovia. Tem um Eade aqui. Que nós vamos passar aqui do lado. Que é o Eade de Crajé. O nome do Eade é Crajé. Aqui tem um... Um parque aquático também. Que muitas pessoas vêm... Vêm curtir o verão, né? Que é o parque aquático Magic City. Se eu não me engano, entra aqui, ó, galera. Entra aqui. E sobe lá para cima, lá. Aí tem o parque aquático Magic City. Beleza, galera? Olha lá. Olha ali o caminhão saindo. O caminhão saindo... O caminhão saindo... O caminhão saindo... O caminhão saindo ali, ó. Tá vendo? Crajé, galera. Aí, ó. É um terminal reta portuário. É o famoso terminal seco, né? Porto seco. De Crajé, aí, ó. Positivo? Muitos contando e chegam por trem aqui, galera. Trem ou chegam de caminhão. É embarcado em trem e vai embora. Para os outros lugares aí. Positivo? Nós vamos ter esse trânsito aqui, ó. De uma linha de trem que tem... Logo ali na frente. Positivo? Bora que bora. Já volto com vocês. Aí, galera. Aqui é o final da rodovia. Entre aspas, né? Índio de Pirissá. Ela vai mais pra frente ali. Entra em Suzano. Entendeu? Mas aqui mesmo é o final da rodovia. Rodovia de faixa. Assim, ó. Aqui é o final. Final dela. Que é dentro da cidade de Suzano, já. Positivo, galera? Aqui já... Já é o final da rodovia. E para... Completar o final da rodovia. Assim como no começo, no final... Então, o quê? Lombadas. Lombadas. Aí, aqui já é dentro da cidade. Já pega uma avenida. Aí, nós vamos virar ali a direita. Nós vamos virar a direita. E vamos chegar lá perto da fábrica. Positivo, galera? Olha lá. Fim da Juridicão. DRE. DRE. Tá vendo? Aí, ó. Placa aí, ó. Final da rodovia. Positivo? Isso aqui é só pra explicar pra vocês. E ela é toda assim. Como vocês viram. Lombada, curva. Lombada, curva. Positivo, galera? Então, bora que bora. Já, já eu volto com vocês aí. Seuridviu. Positivo.